Uma barata dos infernos apareceu para atacar Frederico. Frederico foi dizer oi, mas ela atacou ele quase furando os olhos. Ela sobe em cima de Frederico e ainda dá um cascudo na cabeça dele. Ela está nadando, Frederico tem que tomar cuidado porque as pernas dela é cheia de lâminas. Frederico dá o bote da jararaca para tentar quebrar as pernas dela. Mas ela consegue se soltar e mostra uma velocidade incrível na água. Ela cai de pernas para cima, isso é uma tática para furar o olho de Frederico. Ele percebe e fica olhando frio e calculista. Ele acha um ponto fraco e ataca, ela percebe e sai correndo. Muito rápida e esperta, ela volta e ataca Frederico que nem viu de onde ela veio. Olha em câmera lenta, ele nem teve reação. Frederico fica com raiva e dá um golpe tão forte que vira ela para ficar mais fácil dele atacar. Mas ela é malandrona e sabe nadar de costas. Muito lento, Frederico. Frederico fica com raiva e dá o bote. Ele desvia. Maldito, me enfrento igual homem. A barata jura que vai derrotar Frederico. Bate até as asas para deixar Frederico com medo. Será quem vai vencer essa batalha? Deixa o like para a parte 2. Tchau. Tchau. Obrigado.